A energia nuclear pode salvar vidas quando usada no diagnóstico de doenças do coração e no tratamento do câncer, por exemplo. E o Brasil está mais perto de se tornar autossuficiente na produção da matéria-prima essencial para a medicina nuclear, o radioisótopo, com o início da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro. Atualmente, o país gasta por ano entre 15 e 20 milhões de dólares com a importação de radioisótopos. A fabricação do insumo em território nacional vai baratear o produto e permitir que mais pessoas tenham acesso à medicina nuclear no Sistema Único de Saúde. Na prática, o que isso significa para a população? Significa que vamos conseguir realizar diagnósticos mais precisos de doenças e complicações, como a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demíncias. Significa que teremos uma das formas mais eficientes de detectar o câncer, uma vez que esta tecnologia permite definir o tipo de extensão de um tumor maligno no organismo. Além de produzir radioisótopos, o reator vai testar e qualificar combustíveis nucleares a serem usados no desenvolvimento de pesquisas. O complexo que abrigará o reator será construído em Iperó, cidade a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. O custo total do projeto é de 500 milhões de dólares e todo o complexo deve ficar pronto em 2024. Os procedimentos hoje, tanto de imagem como de tratamento, principalmente os dois fatores de maior causa de morte, coração e câncer, com os áudios fármacos, você pode identificar a parte cardíaca e pode identificar e tratar a parte de câncer. Ao lançar a pedra fundamental para a construção do reator, o presidente Michel Temer destacou a importância do projeto para o país. O reator multipropósito e o Labgene elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. Na passagem por Iperó, o presidente Temer também visitou o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde está sendo construído o protótipo da engrenagem que vai mover o submarino nuclear brasileiro. O modelo terá três blocos, entre eles, o que vai abrigar o reator nuclear. Estamos dentro do bloco que vai abrigar as turbinas do protótipo dos sistemas de propulsão que vão ser instalados no primeiro submarino brasileiro, movido a energia nuclear. A ideia é criar condições idênticas para simular com segurança a operação do reator e dos sistemas integrados. A previsão é que esse protótipo fique pronto em 2021 e que o submarino nuclear comece a ser construído em 2022. E só nessa etapa do protótipo, o governo federal está investindo 2 bilhões de reais. Com isso aqui, nós conseguimos verificar se o projeto está adequado e como é que ele pode ser aperfeiçoado, de modo que a gente sempre consiga cumprir com os requisitos de segurança, licenciamento nuclear e ambiental. O presidente Michel Temer acionou a primeira turbina do protótipo, dando início à fase de testes dos turbogeradores. Ao final dos testes, um conjunto semelhante ao modelo será instalado no submarino nuclear. Finalizada esta etapa, o protótipo será usado como laboratório para o programa nuclear brasileiro. Estas instalações em que estamos falam por si só, dão uma ideia, não é? Da tecnologia avançadíssima, desenvolvida aqui mesmo, por nossos cientistas.